No vídeo de hoje eu vou controlar um verme carnívoro mutante. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a Insatear, o jogo do verme carnívoro mutante que devora outros vermes carnívoros mutantes. E bora lá para a fase 15, que é a fase de mundo aberto, onde eu tô livre pra devorar todo mundo, pra ficar gigantesco e evoluindo até a última cobra, que é a cobra colorida mãe mutante. Comecei aqui com a cobra vermelha, que é uma das mais agressivas de todas, só perde lá pra cobra colorida. É o seguinte, eu preciso botar ovos pra ir evoluindo, mas antes disso eu quero devorar mais gente. Bora devorar todas essas cobras desse mapa galera. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora atingir o tamanho máximo, que é 60 se eu não me engano. Boa demais, cadê as cobras vermelhas? Câmera lenta, vamos dar um pulo e devorar a cobra preta. Vai, boa demais, consegui. Pego o laser, coloco pra trás. Opa, fui! E torro a cobra gigantona preta. E agora vou devorando ela desde a rabeta até o final. Nossa, muito bem dessa daqui, boa demais. Galera, consegui o tamanho máximo, então vou vir pra cá e botar um ovo. Beleza, botei um ovinho. Cadê o ovinho? 93 vai sair e eu vou virar o filhotinho de cobra vermelha. Agora é o seguinte galera, agora eu preciso morrer. Por quê? Porque agora eu vou nascer eu acho com uma cobra preta, isso mesmo. E agora com a cobra preta eu preciso chegar novamente no tamanho 60. Ih, rapaz. Novamente eu preciso chegar no tamanho 60 pra depois morrer novamente. E aí nascer com uma cobra especial. O maior perigo desse jogo é essas cobras vermelhas. Olha o tamanho daquela amigona. Então eu vou pegar o laser e vou torrar ela. Torra ela! Caraca, eu não tomei a cabeça! Caraca, eu não consigo eliminar ela! Mas vem aqui e vai comendo tudo o corpo dela. Bom demais, ela vai apodrecendo e eu vou devorando. Vai apodrecendo e o abute vai devorando morrer. Será que vai dar certo? Olha, não deu certo. Tenho que chegar no tamanho 60 pra dar certo. Caraca, mas ela tá muito grande, mano. Ah, tem aqui. Boa, vem aqui e vamos torrar ela! Me torrei! Não, me torrei! Caramba! Não era pra eu ter me torrado, mas beleza. Eu tenho que chegar no tamanho 60, galera. Sai fora, rapaz. Ó, bora pegar aqui, carregar e dar nela. Agora sim, consegui eliminar, boa demais. Mas isso aí, era isso que eu queria. Agora, mano, eu preciso devorar toda ela. Toda, toda. Antes que ela apodreça totalmente, né? Aí, ó. Bom demais. Vamos devorando. E cheguei no tamanho 20. Tá, agora eu vou pegar o torrador de novo. E vou torrar essa amigão, amigona de novo. Torrei ela e como eu tô maior, eu acho que eu vou conseguir comer as migalinhas dela mais rápido. Vem de boinha, vamos devorando. E ficando gigantesco, porque eu preciso chegar no tamanho 60. Agora eu pego aqui de novo. Vou comer a verdona, que ela é inofensiva, ela não me ataca. Mas ela tá gigante, hein? Será que eu torro ela? Vou torrar, né? É sempre bom torrar. Fica mais apetitoso, né? Olha, eu não eliminei. Mas não tem problema. Eu elimino a bocanhando mesmo. Aí, ó. Vem de boinha. 47, 48. Preciso chegar no 60 e ser eliminado. Ai, caraca, eu quase fui eliminado. Ó, essas cobras pretas, elas só me eliminam se eu atacar ela. Se eu não atacar, elas não me eliminam. Como eu ataquei. Agora eu tenho chance de ser eliminado, mas não deu tempo. Porque eu tô chegando no tamanho 60. Bom demais. Agora eu preciso ser eliminado, galera. E sabe como que eu vou ser eliminado? Claro que eu vou ter comido ela. Me auto-torrando em... 3, 2, 1... Me auto-torrei. Agora eu vou nessa daqui. E preciso ser devorado por ela. Vem, cara. Me devora. Pode me devorar. Eu deixo. Quando eu quero ser devorado, ninguém me devora. Olha lá. Pode me devorar, amigão. Aí. Pode me devorar. Ah, eu preciso ser devorado, galera. Pra voltar como a cobra-mãe especial chefona. E amigona? Me devora? E essa amigona? Ô, bugadona. Devora. Pô, cara. Quando a gente quer ser devorado, a gente não é. Bom demais. Se tudo der certo, eu vou nascer como a cobra especial de gospe veneno. Caramba, mano. Ó, e esse veneno, ele paralisa as cobras. É muito massa, mano. É quase que um laser. Parece o efeito do laser. Só que eu tenho infinito. E agora, galera? Ah, não. Ferrou. Ô, seu. Sai fora, rapaz. Congela. Caraca, quase fui eliminado pela cobra-preta. Ah, eu preciso paralisar ela. Paralisa. Não. Vai. Nossa, quase invencível. Consegui paralisar. Boa demais. E agora, galera. Eu preciso chegar no tamanho 60 com a cobra especial. Vamos morrer. Nossa, consegui. Mano, se não for rápido, você se lasca bonito. Ó, vamos devorar tudo e vamos chegar no tamanho 60. 49. Boa demais. Deixa eu pegar isso daqui. Torrar todo mundo. Isso aí. Torrar mais todo mundo, mano. Tamanho 60, galera. E, rapaz, você... Ai. Não. Boa. Boa. Consegui. Olha o meu tamanho. Tô gigantesco no tamanho máximo. E agora, eu vou fugir pra cá e vou botar um ovo. Agora, eu preciso botar mais um ovo pra nascer o meu filhinho. E agora, galera. Botei o ovo. O meu objetivo vai ser eliminar essa cobra aqui que eu tô controlando nesse momento. Eliminar a minha própria mãe e vencer o desafio. Agora, é a parte mais difícil, galera. Agora, de longe, é a parte mais difícil porque, olha o meu tamanhinho. Qualquer coisa pode me eliminar. Eu consigo paralisar esses bichinhos? Olha, cara. Eu consigo. Que legal. Eu não consigo nem eliminar de tão pequenininho que eu tô. Ó. Agora, eu venho aqui e cargo nessa cobra aqui. Boa demais. Eliminei ela. Vamos esperar ela apodrecer. Nossa, se eu pegar o torre a torre, eu vou conseguir. Vai logo. Vamos crescer um pouquinho, galera. Antes que eu seja eliminado fácil. E eu preciso pegar o torre a torre e eliminar a minha própria mãe e vencer o desafio. Pegou o torre a torre. Agora, é loucura. E agora, eu preciso utilizar pra eliminar a minha própria mãe, mano. Cadê ela? Tá ali, ó. Vamos com tudo pra finalizar esse desafio. Ai, não consegui. Não, ferrou. Como é? Não. Não consegui, galera. Desafio muito difícil, mano. Fui eliminado de novo. E agora, loqueou. Agora, loqueou bonito. Não consegui finalizar o desafio, hein? Desafio finalizado. Agora, eu quero mostrar um especial pra vocês. Galera, essa fase é a mais difícil desse jogo. Vamos tentar vencer? Eu preciso eliminar quatro vermes, sendo o verme preto. E é muito difícil, mano. Eu tava tentando esses dias e eu não consegui. Vamos ver agora que eu tô com uma habilidade melhor. Eliminei um. E agora, me lasquei. Esse desafio vai ser muito difícil. Ó, eu preciso eliminar os quatro vermes que estão na arena. Só assim pra eu vencer o desafio. Só assim, galera. Ai. Ai. Consegui, boa. Agora foge. Nossa. Olha o tamanho dele. Falta só dois. Não acredito. Não, ele é muito forte. Mano, e aqui não tem laser. Não tem nada pra ajudar. E as cobras são as vermelhas. As mais insanas de todas. Elas podiam se matar, né? Aí, ó. Ferrou. Eliminado. Bora voltar. Galera, já comente aqui embaixo nos comentários. Desafio impossível. Que é a nossa palavra secreta. Queimando. Vou falar pros seis. Esse desafio é praticamente impossível. Desafio do verme carnívoro. Eu preciso eliminar quatro dos vermes mais poderosos deste jogo. Cara, uma estratégia é eliminar eles antes deles ficarem gigantescos. O problema é que eles vão me caçando pela rabeta e conseguem me eliminar antes de eu eliminar eles. O negócio é muito louco. Eu tenho que ir diminuindo eles. Ai, consegui. Boa, falta só mais um. Mano, falta só mais um. Cara, câmera lenta. Abriu a boca. Não, vou ser eliminado. Não, não posso, não posso. Nossa, não. Fui eliminado. Nossa, faltava só mais um. Nunca mais, galera. Aí, boa. Eu preciso sempre estar grande e rápido e esperto. É a coisa mais louca do mundo. Será que eu paro de pular e fico focando direto nas cobras sem pular? Ó, come aqui a minha rabeta pra voltar a ficar gigantesco. Beleza. Ó, deixa ela aí e vou me alimentando dela. Boa demais. Aí, ferrou. Consegui. Falta só mais uma. Ah, não, mano. Falta só mais uma, falta só mais uma. Vou conseguir. Vou conseguir, vou conseguir. Não. Consegui, não. Ah, boa demais, manos. Fazia muito tempo que eu não venci esse desafio. Caramba, 12 tentativas. Eu posso ter cortado alguma tentativa. E eu consigo permanecer no mapa após vencer. O que eu vou fazer? Vou comer o resto de todo mundo. Galera seguinte, se você gostou desse vídeo de Insatia. O jogo dos vermes, carnívoros mutantes. Deixa o like e se inscreve no canal. Comente aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga algum desafio diferente nesse jogo ou em outros jogos, se vocês quiserem. Vamos fazer a limpa no mapa. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e... Tchau! Tchau!